A Era do Gelo 3, um filme totalmente diferenciado, voltado para não só apenas o público infantil, mas também a família resolveu sair de casa para curtir o Cine Senar, no local totalmente diferente ao ar livre. E hoje, a expectativa superou. Sensacional. Temos alguma coisa para brincar nas nossas últimas horas. Não percebeu um detalhe, tigre? Elas são imãs. E se essas rochas são magnéticas? Aquela também. Um bebê. Tem um bebê lá dentro. Mas calma aí. Eu não consigo mais. Bom, e olha só. O Cine Senar sendo realizado um local diferenciado. E hoje, um sucesso, né Osner? Isso mesmo. Um sucesso aí o Cine Senar. Hoje a gente está realizando ele aqui no Lago Azul Betis, aqui, 2019. Quero agradecer a todos que compareceram aqui com a gente para assistir o Cine Senar. Quero agradecer o pessoal da prefeitura que cedeu o local para a gente aí. Quero agradecer também essa parceria que a gente tem com o Cine Senar aí, todo ano aí, junto com o Cine Senar. Espero a todos também, ano que vem, estar participando no Cine Senar aí. Estamos vendo um novo local para estar fazendo aí o cinema aí do ano que vem. Em nome do Sindicato Rural e do Senar, quero agradecer a todos aí que compareceram hoje aí. Temos em média aí, mais ou menos, eu acho, graças a Deus, umas 500 pessoas aí junto com a gente assistindo o cinema hoje aí. Bom, Azir, uma coisa também que é o diferencial, né, que nós pudemos obter essa informação aqui, é que a pipoca cedida, doada aqui nesta noite no Cine Senar, é de uma empresa aqui, do município de Querência, né? Isso mesmo. O Senar junto com a parceria, toda a pipoca feita aqui hoje no cinema aqui é doada pelo parceiro Campo Real aí, que tem a empresa secadora aqui na cidade de Querência aqui. Quero agradecer também a parceria Campo Real por estar doando essa pipoca para a gente aí, ao público aí que está assistindo o filme no Cine Senar. Bom, e você falou aproximadamente 500 pessoas, né? Que público é esse? E detalhe, família, né? Isso mesmo, todo mundo em geral, família, irmãos, tios, mães, pais, avós. A gente colocou para começar às 7 horas, a gente ficou com aquela expectativa, assim, vai vir muita gente, não vai. Quando deu 7h30, estava tudo lotado, graças a Deus aí. Faltou cadeira, mas graças a Deus o pessoal trouxe aí também as cadeiras de praia, teve gente que trouxe tererê aí. Vamos lá, gente, ano que vem a gente vai ter o Cine Senar de novo aí, o próximo local surpresa aí para todo mundo. Quando eu venho, Doninha, fiquem espertos, crianças, não vão se esconder para sempre. É o negócio é o seguinte, sigam a trilha, nunca saiam da trilha. Então tá, saiam da trilha, entra na floresta, vamos que vamos. Tchau.